O calor dessa revista é um capote, bicho. Eu tô doente. É, você que tá meio em quadro. Me em quadro? É. Então eu vou ter que tirar esse capote, velho. Chegou uma idiota. É, vem cacão pra cá, velho. Cacão, pô, cacão é chatão, velho. Que fedor de ferrura é essa, velho? Ô, velho, não pode ficar brincando chamando de feio, não, velho. Você é deficiente estético, velho. Tu é feio demais, velho. É, mano, isso é que é feio. É, eu não fico nele assim, não. Pra que ficar brincando assim? Pra que ficar... É mole de um cotovelo seu que tá com pele dele. É mole seu. Ai, bicho. Eu vou botar o cara do seu top pra te bater, viu? Pra me bater, ninguém me... Ai, ai, ai. Seringue, não, porque foi mal, velho. Tem uma brincadeira que é bata, seringue. Não, não brinca comigo assim, não, você é muito perverso. Tem que falar pra pedir fingir. Ai, 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 ai. Ele é bom ator, velho, que nem pegou direito, velho. Ai, meu braço, como ficou? Você quebrou o braço dele. Quebrou o quê? Não foi nada. Foi sim. Ai, meu braço. Ai, meu braço. É mole seu que quebrou o braço do cara e tá dizendo que foi eu. E eu vou me suajar aqui e eu vou... Ali. Falou de flu. Ai, meu braço. Eu vou te mostrar a manga aqui. A gente vai pegar a manga verde. Você não gosta de manga com sal? Ah, mas isso aqui não é pé de manga, não é? É pé de amêndoa aí, carcão. Amêndoa. E você chama isso aqui pra quê, velho? Tô quase desigual. Olha lá, fica... Ai, meu braço aí, povo. Olha o que você fez aqui, velho. Você é maluco, velho. Eu fiz. Eu fiz o quê? É mole seu que disse que foi eu que... Agora ele tá com braço no cabelo. Ele tá com... E eu vou dizer que tá com pera dele. Fica aqui, você entrou daqui, ó. Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Cadê a pedra? Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Fica aqui, você. Poxa, ele é um... Fale, velho. Sai! Cabela, velho. Fica aqui no canal. É só dar um susto nele. É só matar, né? É só matar, não. Se der suco. Tira... Tira suco. Eu tenho que saber, né? Vou tirar fraquinho! ARRRA A ROCA DE ROAAA! Cala a boca! Calma! Quem são vocês? Eu tô fazendo um susto nele! Quem é vocês? Por que você quer saber quem é ele? Por que eu não vou ir aqui? Você tá protez demais com as pessoas! Você não acha não? Você já fez muita proteção aí na rua já, meu irmão! Eu vou parar, moço! Você vai parar toda vez que eu vou parar? a gente vai te matar calma, calma, calma calma, calma desculpa amor não para calma, não f*** tem um pouco de picada calma, calma calma calma, goiabada você vai ter que pagar não, eu só não tenho dinheiro até a bosta que eu tava sumindo é mole seu é mole seu mole, de coxão é mole de maçã é mole de maçã ó pai, olha viu olha, não é isso aqui são vocês é olho por olho, é de por dente olho por olho esse esse é o olho daqui você vai ficar morcaria com o dedo da máscara não é olho por olho, dente por dente? é mas não é mole, não cacau, desgraçado agora faça seu último pedido não, não é assim não agora faça seu último pedido meu último pedido, por que moço é eu queria pedir desculpa pra todo mundo que eu já machuquei e fiz bullying todo mundo bem? é então peça desculpa a gente era você esse tempo todo? quando eu sair daqui você ia ver quando eu sair daqui o que? não é não é era brincadeira era brincadeira, rapaz estava brincando o cara ficou maluco solta ele e vamos embora deixa ele apagar beijo ai meu braço não levanta é bicho cabelinha venha trabalhar é é é é é o barro ele ficou perturbando a gente depois que a gente deu ataque nele você não sabe não? ficou maluco ficou nas piças, a mãe teve que ternar foi maluco depois daquela brincadeira que a gente fez com ele sabia não a que se faz a que se para barril era brincadeira era era